Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos utilizar para a aula de hoje a apostila adverbos, palavras relacionais e interjeição. Nós vamos estudar na aula de hoje o capítulo conjunção. Conjunção é um que liga orações ou termos da mesma função sintática, estabelecendo entre eles a relação de sentido. Então, no exemplo aqui da abertura do módulo, no terceiro quadrinho da tirinha, nós temos a cigarra e a formiga estavam com problemas de coluna. A palavra cigarra e formiga são substantivos, portanto, elas exercem a mesma função sintática. Então, essas palavrinhas que têm a mesma função sintática são relacionadas neste quadrinho através da conjunção e, que a gente vai ver a classificação dela mais adiante, tá? Aqui no primeiro quadrinho eu tenho, enquanto a formiga fazia planilhas, a cigarra brincava no Facebook. Analisando isoladamente as duas orações, nós temos aqui na primeira a formiga com o sujeito, fazia é o verbo e planilhas é o objeto direto de fazia. Na segunda oração, nós temos o sujeito a cigarra, o verbo brincava e no Facebook como adjunto adverbial. Essas duas orações, elas estão se relacionando através da conjunção enquanto. Então, nós temos aqui o exemplo de conjunção estabelecendo relação de sentido entre duas orações. Locução conjuntiva é quando eu tenho duas palavrinhas ou mais exercendo a função de conjunção. Aqui na apostila, nós temos o exemplo. Antes que o inverno chegasse, a formiga havia acumulado muitos alimentos. Então, eu tenho aqui a oração. Antes que o inverno chegasse, e a oração, a formiga já havia acumulado muitos alimentos. Essas duas orações estão se relacionando através da locução conjuntiva antes que. A locução conjuntiva geralmente é terminada pela palavra que. Mas, existem também outras que não terminam em que, como a locução conjuntiva por isso. Inclusive, algumas pessoas costumam escrever essa palavra erradamente, como por isso tudo junto. O correto é que ela seja grafada assim dessa forma, separada. As conjunções e as locuções conjuntivas recebem uma classificação. A classificação aditiva, ela estabelece adição, acréscimo de ideias. Já aqui, no módulo de abertura, nós vimos que a palavra cigarra e formiga, elas foram ligadas pelo E. Lembra que eu falei que a gente ia classificar? O E está somando a ideia da formiga e da cigarra. Portanto, é uma locução aditiva. O E é a locução aditiva mais utilizada, mas não é a única. Então, a gente pode utilizar outras conjunções, como nem. As locuções e conjunções alternativas, elas são aquelas que excluem o sentido da primeira oração. Então, é como se a gente tivesse duas orações, que uma exclui a outra. Então, as locuções mais utilizadas é o ou, ou, quer, quer, seja, seja, ora, ora. Nós temos o exemplo. Henrique não sabe o que quer. Ora, termina o namoro. Ora, decide reatar. Então, uma oração, ela exclui o sentido da outra, que não é uma adição de ideias. Porque tem que optar, ou ele está namorando, ou ele não está. A locução adversativa, ela expressa oposição de ideias. Aqui no exemplo da apostila, nós temos A cigarra entretia as formigas com seu canto. Não foi, porém, recompensada por isso. Então, a gente imagina que como a cigarra estava fazendo o show dela, a gente imagina que a formiga ficaria comovida e acabaria dividindo o alimento com o cigarra. Mas, não foi isso que aconteceu. A ideia foi contrária. As locuções mais utilizadas na adversativa é a locução mais e porém. Porém, nós podemos utilizar outras conjunções, como todavia, contudo, no entanto, entretanto, que dá uma enriquecida no seu texto. Então, nesse caso, a gente poderia utilizar A cigarra entretinha as formigas com seu canto. Não foi, contudo, recompensada por isso. Viu como fica elegante? Já as conjunções conclusivas, elas são utilizadas para indicar uma consequência de uma oração em relação à outra. No exemplo aqui da apostila, nós temos Célia tem espírito de liderança. Logo, é a pessoa mais indicada para coordenar nosso projeto. A gente poderia utilizar, além do logo, a conjunção pois, portanto, por isso, assim. Que é o mesmo caso da adversativa. Fica mais elegante a gente usar aquelas que não são tão populares para indicar que vocês têm conhecimento do que é uma conjunção conclusiva. A conjunção conclusiva, ela também é muito importante para você finalizar, concluir um texto em uma redação. Principalmente agora no ensino médio, que vocês estão escrevendo muito artigo de opinião, as locuções vão conduzindo o seu leitor a entender as ideias do seu texto. Então, a locução conclusiva, ela te ajuda muito a finalizar o seu texto com sentido. A locução explicativa, ela, o nome já diz, explica a oração anterior. As mais comuns são pois, que e porquê. Nesse caso, porque é junto. Eu vou dar um exemplo que não seja o da apostila para ficar mais claro, tá? Se eu falo, não vou sair hoje, pois estou cansado. Esse pois estou cansado está explicando porque eu não vou sair hoje, tá? Então, a segunda oração vai explicar a primeira. E por hoje eu encerro com vocês, então, a conjunção coordenativa. Só peço para que vocês tomem cuidado com o pois, porque o pois pode ser empregado tanto na conjunção conclusiva, quanto na explicativa, tá? Na explicativa, é o caso que eu expliquei ali para vocês mais adiante. A segunda, ela explica a primeira. Então, aqui, não poderei pagar o aluguel, pois estou desempregado. Esse estou desempregado explica a primeira oração, porque eu não terei condições de pagar o aluguel, tá? Portanto, é uma conjunção explicativa. Já aqui no segundo exemplo, nós temos Estou desempregado. Acredito, pois, que não conseguirei pagar o aluguel. Nesse caso, essa segunda oração, ela é uma consequência da primeira. O fato dele estar desempregado vai acarretar a consequência dele não conseguir pagar o aluguel. Portanto, essa conjunção é conclusiva. Tá bom, pessoal? Na próxima aula, eu continuo com vocês com conjunção subordinativa.